Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Choro e muita tristeza foi anunciado hoje. Infelizmente. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixe o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu Danilo Santos Miranda, aos 80 anos, em São Paulo. O sociólogo, filósofo e ex-seminarista estava internado desde o começo de outubro. A causa da morte não foi revelada. Durante 40 anos, Miranda foi figura central da cidade ao dirigir o Sesc de São Paulo, uma das instituições culturais mais importantes do Brasil. Ao longo deste período, o filósofo abriu diversas unidades em todo o estado. Descanse em paz!